Olá, quarto ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, a nossa videoaula de hoje da nossa disciplina Leitura e Interpretação, Produção Textual. O tema da nossa videoaula, ainda estamos no módulo 2, na questão da leitura e interpretação, gramática, nós já estamos no módulo 3. Então, módulo 2 ainda, com o tema Recontar um Conto. Em Recontar um Conto, eu vou perguntar para vocês o que é um conto, o que vocês entendem por um conto. Em outras videoaulas, nós já havíamos tratado de temas relacionados à interpretação, etc., e também passamos ali por alguns contos, Estão lembrados? Então, o conto nada mais é do que uma narrativa curta, que em geral, apresenta apenas um conflito. Quando diz em geral, significa que na maioria das vezes, em alguns contos, pode haver mais de um conflito, mas na regra, de modo geral, a maioria deles apresenta apenas um conflito. O que é esse conflito? Uma situação ali, durante a narrativa, em torno de apenas um tema, uma situação, né? Então, eu vou ler para vocês aqui, convido também para fazer a leitura comigo, de uma piada, que é mais voltada por uma piada, mas também é um conto, que é o Burro Morto. Vocês conhecem esse conto, o Burro Morto? Quem conhece, viu já que é engraçado, né? É uma historinha bem engraçada, e quem não conhece, venham comigo para conhecer esse conto a respeito do Burro Morto. Vamos então à leitura? Um burro morreu bem em frente de uma igreja, e como uma semana depois, o corpo ainda estava lá, o padre resolveu reclamar com o prefeito. Então, o burro morreu, estava ali atrás da igreja, e já tinha um tempo, né? Um bom tempo que ele estava lá, e nada se fazia a respeito da retirada do burro. E o padre foi, então, reclamar com o prefeito. Aí, o padre vai até a prefeitura, né? E diz o seguinte, prefeito, tem um burro morto na frente da igreja, há quase uma semana. Então, o padre já estava irado, né? Falando para o prefeito, já há quase uma semana que esse burro estava morto ali, e a prefeitura não tomou providências. Aí, o prefeito vai e pensa o seguinte, e o prefeito, grande adversário político do padre, alfinetou. Ou seja, ele quis tirar aquela responsabilidade dele. Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Olha, o prefeito, né? Retrucou com o padre, falando que a questão dos mortos era responsabilidade do padre. Aí, o padre não deixou barato. Sim, sou eu, respondeu o padre, com serenidade. Mas, também é minha obrigação avisar os parentes. O que deu para entender nesse conto? Que o padre foi reclamar para o prefeito, para que a prefeitura tomasse providências na retirada do animal morto, e o prefeito jogou a responsabilidade de volta para ele. Então, com esse vai e volta, essa responsabilidade que passou para o padre, e ele tinha certeza que esse tipo de serviço, a prefeitura que tem que cuidar, ele, então, retrucou com o prefeito, que ele estava ali também para avisar os parentes do morto, né? Chamou o prefeito de burro. Agora, com vocês a respeito da produção, eu vou passar algumas características, algumas informações que também tem no livro didático de vocês. Que é para vocês registrar, né? E recontar um conto. O que é registrar e recontar esse conto? Alguém vai contar o conto para vocês, né? Vocês vão perceber algumas características, algumas particularidades, e vai tomar nota. Vamos, basicamente, através desse passo. Para planejar o conto popular, pense em um familiar ou conhecido que possa lhe narrar um conto popular. Pode ser seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, seu colega, né? A pessoa que convive com você, que possa contar, né? Fazer a narrativa aí de um conto popular. Pronto, você escolheu, já tem a pessoa que vai fazer a narrativa para você desse conto popular. Você vai solicitar essa pessoa que narre a você um conto popular brasileiro ou estrangeiro. Então, depois que você escolheu a pessoa, você vai deixar claro para ela que pode ser um conto aí brasileiro ou estrangeiro. Não tem problema. Providencie lápis e papel para registrar o conto por escrito. Enquanto a pessoa está ali contando, né? Falando do conto, você vai registrando ali o conto, né? Da sua forma. Você vai redigindo ali as linhas, vai anotando. Ouça o conto com atenção. Preste atenção nas características, nas particularidades desse conto. Se necessário, peça uma pausa. Por que peça essa pausa? Porque às vezes você está anotando uma característica importante e a pessoa continua a contar, né? Então, você pede para que dê uma pausa para você registrar alguma informação importante e depois a pessoa continua. Feito isso, terminou de fazer as anotações? Agradeça a pessoa por ter contado, né? Nós temos que ser sempre grato às pessoas que nos ajudam, que nos trazem informações a respeito de conhecimento. Aí você vai reescrever de forma definitiva. O que é reescrever de forma definitiva? Você fez aquelas anotações de formas mais breves, não foram? Então, agora você vai pegar uma folha ali, sem nenhuma rasura, e vai reescrever de forma correta, colocando todas as informações desse conto numa sequência, para ficar pronto, para ficar 100% construído esse conto que você irá recontar para alguém depois. Feito isso, então procure manter os seguintes elementos no conto. Então, todos os textos têm alguns elementos particulares e específicos. Por exemplo, você vai manter ali no seu conto, né? Que você vai recontar, que alguém já falou para você, e você vai recontar para alguém personagens. Esses personagens aí podem ter o protagonista, aliás, deve ter o protagonista. E personagens secundários. Qual a diferença? Tratamos disso em outras aulas no primeiro semestre. Personagem protagonista é o principal da história. Toda narrativa vai girar em torno desse personagem. A história vai basicamente falar a respeito desse personagem. E secundários são os outros personagens que compõem a narrativa. São personagens que não têm tanta visibilidade, não são tão importantes, quanto o personagem principal, o protagonista. Narrador. Ótimo, tem que ter ali um narrador. Esse narrador geralmente é um narrador observador. É aquele que narra a história sem participar, sem ser um personagem na história, sem ser protagonista ou até mesmo secundário. Ele tem apenas o papel de narrador observador. Tempo e espaço. Esse tempo e espaço, ele é relativo. Essa narrativa, esse conto pode ter ocorrido há muitos anos, pode estar acontecendo no presente. Foi ontem, por exemplo, mês passado, no mês atual. Então, esse tempo aí é relativo. O espaço também aconteceu na cidade, no campo, no rio, na praia. Qual que é o local que aconteceu? Qual que é o espaço que foi utilizado ali para gerar essa narrativa do conto? Então, isso é muito relativo com relação ao tempo e ao espaço. Um ensinamento. O que é o ensinamento no conto? É que no final tem aquele ditado que você já conhece. Qual que é a moral da história? Que eu possa aprender alguma coisa, né? A questão de um tratamento com as pessoas, ser educado, modo de vida, respeito, né? Então, é um ensinamento para que eu possa absorver uma lição para mim, um aprendizado para mim. Agora, aqui, a respeito também dessa sequência do conto, vou pedir para vocês prestar atenção na inserção de verbos de enunciação. Falando sobre verbos de enunciação também no primeiro semestre. É, por exemplo, falar. Então, quando eu falo em verbo de enunciação, quando eu falo assim, olha, o personagem irá falar sobre tal assunto assim, assim. Então, é um verbo de enunciação falar. Perguntar. Um verbo de enunciação. Afirmar. Responder. Argumentar. Pedir. Implorar. O personagem está implorando ali, então está usando o verbo de enunciação. Implorar. Comentar. Entre outros que vocês também podem usar na narrativa. Então, são passo a passo que vocês vão utilizando na construção dessa narrativa, desse conto popular que você está preparando, organizando para recontá-lo. Atividade para vocês é bem simples. Depois que você reescreveu esse texto, organizou tudo certinho, já tem ali a escrita final, você vai avaliá-lo. Na página 78, lá no finalzinho, tem um espaço pedindo para você avaliar o seu conto, para ver se você atendeu algumas características que são exigidas. Então, você vai lá, avalia seu conto, se contém aquela informação, outra informação. É bem simples, só para você perceber se tem todas as características e particularidades. Depois que você fizer isso, em um momento oportuno, nós não temos as aulas presenciais, né? É pedido para você contar para um colega na escola. Você pode contar para um parente seu que vive com você, que visita você. Não tem problema a pessoa. Alguém que convive com você. E, se possível, como atividade, vou pedir agora. Lembrando que sempre que nós estamos pedindo atividade, Essas atividades serão colocadas em uma pasta individual por cada aluno E será composta ali, essa pasta, de várias atividades que nós estamos pedindo para avaliá-los no final do semestre. Além daquelas verificações de aprendizagem do primeiro semestre, estão lembrados? A primeira e a segunda que tiveram. Nós vamos reunir junto com essas verificações, outras verificações que serão solicitadas, além dessas atividades de casa. Então, se possível, grave um pequeno vídeo, você recontando o conto que você anotou. Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Agradeço a todos pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!